Hoje eu sou o deputado federal que mais recursos trouxe na história para a cidade de Londrina. Nós estamos chegando a mais de 80 milhões de reais em investimentos que estão vindo para a cidade em diversas áreas, para infraestrutura, para o esporte, revitalização de campos, quadras em diversas regiões da cidade, construção de asfaltos em áreas que estavam abandonadas, como é o caso do Limoeiro e também a estrada de Lerroville. Temos obras aí também na área da saúde, recursos para reforma de UBS, de UPAs. Sou o deputado que ajuda todos os hospitais, HU, Hospital do Câncer, Santa Casa, Oftalon, Hospital Evangelico. Todos os principais hospitais contam com o nosso apoio, estamos ajudando várias entidades. É um trabalho muito diversificado. Meu mandato, eu atuo em Londrina em várias áreas diferentes. Na agricultura, temos ajudado com recursos para a aquisição de novas máquinas. Agora, como pré-candidato a prefeito, as nossas ideias são de potencializá-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto